Fala, meus amores! Como vocês estão? Tá começando um vídeo muito, muito, muito legal nesse canal. Gente, o vídeo de hoje é a primeira vez que eu trago para o canal de tanto vocês me pedirem. A galerinha do Instagram sabe, porque toda vez que eu coloco enquetes lá, o pessoal me pede pra fazer playlist nesse canal. Pra quem não sabe, quem não acompanha no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo, arroba Brenda Afonso. Eu sempre deixo destacado nos comentários o link do meu Instagram pra vocês já entrarem e me seguirem. Eu fico 24 horas no meu Instagram, quem me segue sabe. E se você caiu aqui do nada nesse canal, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, apertar o botãozinho vermelho, de dar aquele like e ligar o sininho de notificações, porque o YouTube, mesmo quando você se inscreve, ele não tá entregando os vídeos. E esse canal tem trollagem, desafio, tag, tem de tudo a um pouco, todos os dias tem vídeos novos de segunda a sexta. Então não se esqueçam de se inscrever, rumo a 3 mil, batemos 2 mil. Finalmente! Fico muito feliz com esse canal crescendo, a cada roxinho novo que aparece eu comemoro e agora vamos rumo a 3 mil inscritos no canal. Então sem mais delongas, gente, vou fazer a minha playlist aqui. As músicas que eu não paro de escutar, que tá na minha cabeça no meu celular 24 horas, porque eu sou movida a música, sabe. Eu escuto a música fazendo tudo, tudo. Se eu tô levando uma louça, arrumando meu quarto, se eu tô com qualquer coisa, me maquiando, eu adoro escutar a música. Até no chuveiro eu tô lá. E aí eu vou mostrar pra vocês todas as minhas músicas, que eu mais curto, que eu tenho essa decisão adorar, porque ó, é só música top, só música show. E eu sou uma pessoa muito aleatória, já avisando, tá bom. Tem música, assim, de todos os ritmos. Eu sou muito eclética, tem de sertanejo, tem de funk, tem de rap. Só que eu gosto muito mais de, tipo, rap romântico, sabe. Então vai ter muitas músicas, assim, nessa vibe e tal, porque eu adoro, mas tenho certeza vão gostar, entendeu. Tô dividindo aqui minha música com vocês, ó, uma coisa muito pessoal, uma coisa muito íntima, porque eu tenho muitos filmes em minhas músicas, sabe. Mas eu vou passar pra vocês aqui e vamos lá. A primeira música que eu vou passar pra vocês é da cantora Azzy. A galerinha que escuta rap conhece, eu adoro ela e as músicas dela. Pra quem não conhece, assim, já deve ter escutado ela no Poesia Acústica. Ela que tem cabelo azul, ela já participou. Acho que, se eu não me engano, é a 4, Poesia Acústica 4. E a música que eu tô indicando é só ela, né, que canta. Se chama Coisa Fina. Eu vou colocar um trechinho pra vocês escutarem. Meu corpo não é em tuas mãos, é obra-prima Modelagem, perfeição Coisa fina, vulcão em erupção Bem pra cima, cê vai perder a noção Vou te hipnotizar Meu corpo não é em tuas mãos, é obra-prima Modelagem, perfeição Coisa fina, vulcão em erupção Bem pra cima, cê vai perder a noção Vou te hipnotizar Então, gente, essa é a primeira música. Eu sou viciada nas músicas dela. Eu adoro tanta voz, tanta letra, a vibe dela, sabe? Os toquinhos, assim, da música dela. Eu acho bom demais. Então, essa é a primeira música pra vocês, as coisas finas. Mas, assim, todas as músicas dela, eu sou fã. Então, depois você escuta que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A segunda música que eu vou indicar pra vocês que não poderia afrontar nessa playlist Que quem me conhece sabe, quem me acompanha no Instagram sabe Eu amo de paixão, assim, Belacruz. Sério, não tem uma música dele que eu falar mais ou menos, né? Eu amo todas, eu sei de cor todas Eu não vejo a hora de ir no show dele Não vejo a hora dessa quarentena acabar pra poder ir no show dele Porque, olha, nunca fui no show dele, mas, assim, sou viciada em todas as músicas dele. E uma das músicas mais recentes que ele lançou E que eu, assim, me apaixonei demais, tipo, achei minha cara Se chama Pés no Chão Ele não me conhece, mas certeza que ele fez essa música pra mim, entendeu? Certeza absoluta. E aí, vou mostrar pra vocês, meu, é uma das minhas preferidas dele Eu não enjoo dessa música, eu chego pra vocês. Pra vocês terem ideia, teve uma noite que eu fui dormir só escutando essa música Até eu dormir Tocava essa música, acabava e colocava replay Tocava essa música, acabava e colocava replay E assim foi até eu dormir E não enjooei, tá? No outro dia eu tava lá, escutando de novo Então vou colocar um pedacinho pra vocês verem E tudo aconteceu Muito mais forte que eu Exemplo de mulher que Sabe o que faz E não viva a ilusão De se dizer, não, não Tenha opinião Sabe pra onde vai E de onde vem Está contente com o que tem Adoro o mar Costuma acordar Espanhar Passar um café E deixa sinais No ar Com o olhar e de mim Faz o que quer Sem querer Ou por querer Me escolher E nem tudo é tão bom Nem deve ser Eu tive que aprender A manter os pais do chão Cara, essa música é muito, muito, muito linda É muito linda mesmo É tipo A maioria das músicas dele Acredito que ele faz pra mulher dele Ele mesmo fala, né? Pra Gabriela Ele é casado Porque não sabe, meninas Tá brincando Mas essa música é muito linda Porque tipo Ele conta meio que a história Assim que ele teve que a O que você quer? Tô fazendo Vídeo Fala 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 Pés no chão Do Bela Cruz Tá bom? A terceira música que eu vou passar pra vocês Nessa playlist É um estilo de música que eu gosto bastante É tipo um rap Sabe? Só que é um rap mais assim Motivacional Eu adoro rap motivacional Tipo um gria, sabe? Que a letra assim Faz você querer ser alguém melhor Faz você querer assim Notar pelos seus sonhos Não desistir e tudo mais E essa música é de um cantor que eu não conhecia Meu irmão que me apresentou inclusive E eu fiquei viciada em várias músicas deles Tanto é que nessa playlist Eu coloquei duas músicas deles A primeira que eu vou mostrar deles Chama Astronauta Separado E eu achei essa música top Eu não paro de ouvir Sério Todos os dias eu escuto E eu fico assim Sonhando com essa música Sabe? Quando uma música te inspira nas coisas Essa música me inspirar muito Me faz me animar E correr atrás dos meus sonhos Dos meus objetivos E eu adoro músicas assim Sério É muito bom você estar assim Desanimado e tal E você escutar uma música Que te motiva Que faz você ficar pra cima Faz você acreditar nos seus sonhos Eu sou uma menina muito sonhadora Então músicas assim Me vicia Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Essa música é top Sério Quando você quiser se animar Quando você estiver animada E quer colocar a música lá no altão Sabe? O som no último volume E você ficar dançando e cantando sozinho Pra sua casa Coloca essa música Depois você me conta Depois você comenta aqui nesse vídeo O que você achou Porque essa música é perfeita Me anima demais A próxima música que eu vou mostrar pra vocês É bem assim romântica A pegada Ela é a vibe dela assim Bem gostosinha de escutar E eu adoro a música assim Como eu falei pra vocês E o nome do cantor se chama Big Carter E o nome da música é Chove A música é muito gostosa Sério Mas quando você estiver apaixonado Aí faz todo sentido Vou colocar um pedaço pra vocês Entenderem do que eu tô falando Sempre que ela vem aqui Sempre que ela vem aqui chove Quando chove a gente se envolve Te dei meu coração em um pote Que você prometeu amar Mas se não for cuidar Por favor me devolve Coração trancado em um cofre Você me pede assim como a Mbop Baby eu prometo trabalhar Só pra poder botar nossas crias em um poche Baby se você for embora Esse puto aqui vai sentir falta A vibe dela gente é muito gostosa De verdade Conta nessa música que ele tá apaixonado Que ele deu o coração pra menina Mas se for pra ela não amar E não cuidar Pra ela devolver o coração dele E que ele promete trabalhar Promete se esforçar Pra poder colocar os filhos dele num poche Tipo pra deixar os filhos dele A família dele numa boa condição Essa música é muito gostosa Sério o toquinho dela é uma delícia De verdade Então eu vou deixar o nome aqui embaixo Pra vocês verem e escutarem depois Tá bom Depois vocês me falam Depois de assistir esse vídeo até o final Me fala qual música você preferiu dessa playlist Tá bom Porque eu fico indecisa De qual música eu prefiro dessa playlist Todas eu amo demais A próxima música que eu vou mostrar pra vocês É Sertanejo Gente Eu adoro Sertanejo Meu namorado adora Sertanejo Meu irmão A gente escuta muito Sertanejo aqui em casa E aí não poderia faltar na playlist Sertanejo E a música É uma música nova Tá bom Saiu Assim que eu lançar esse vídeo Vai ter série de pau Há umas duas semanas E eu fiquei viciada Adorei a batidinha Não tem como ficar ruim Gente Porque é Diozinho E Henrique Juliano Já viu a música do Diozinho Do Henrique Juliano ruim Não existe O nome dela é Sogra E eu amei demais Eu esqueci de me ajudar De me ver O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de Sogra Assim eu lembro toda hora Cara, essa música Pra quem gosta de Sertanejo É maravilhosa Sério A batidinha dela De Sertanejo É perfeita E eu amo As vozes do Henrique Juliano E do Diozinho Sério Eu amo todas as músicas deles A voz dele Eu acho muito gostosa E muito pra Sertanejo Sabe, combina demais E essa música é muito gostosa De ouvir Sério O nome dela é Sogra Vou deixar aqui pra vocês Escutarem depois A próxima música Que não poderia faltar Esse cantor da minha playlist Porque eu sou fascinada Por todas as músicas dele Todas as músicas Que ele lança Vira hit pra mim Entendeu Não importa se vira hit Pra outras pessoas Pra mim Sempre é hit Porque o nome dele é Hungria Cara Adoro as músicas dele Sério É um rap bem assim Motivacional Como eu falei pra vocês Eu gosto bastante De rap assim E ele lançou uma nova música Com a parceria com a Loki Tá Que a batida ficou assim Perfeita Não dá pra errar Gente Hungria e a Loki Não tinha como Não dar certo Ficou maravilhosa Tanta música Tanta batida E eu vou contar um pedaço Pra vocês entenderem Do que eu tô falando De vez em quando De vez em quando bate as psicose Já chorei Um cobre Que já sorri Essa música é uma delícia Sério As letras dele são muito boas Te anima bastante Assim A você não desistir Do seu sonho Porque ele é um exemplo disso Ele saiu da favela Ele não desistiu Do sonho dele Que era ser cantor E agora ele tá aí Brilhando pelo mundo Realizou todos os sonhos dele Ele mora com a mãe dele Sabe Ele não abandona a mãe De jeito nenhum Eu acho muito lindo Tanta a história Tanto o jeito dele Sabe E as músicas dele A maioria é Relato sobre a vida dele mesmo Que eu acho muito legal Todas as músicas dele Eu sou fascinada Mas essa música Eu gostei pra caramba Assim que eu não mostrei Eu já viciei Não parei de escutar A próxima música É da Cintia Luz Se chama Paralisou Gente, o clipe dessa música Parece um filme Eu achei muito perfeito Os efeitos Tudo desse clipe Eu achei lindo E essa música É muito top Sério muito pesada Calmas mornas Quando o que te aborta A oportunidade é sorrir de novo O meu pavor Virá que levar o que quiser De mim levar a paz No seu navio Aí voar Partir Aí voar Meus amores Chegamos ao final Da playlist Agora a última música Que eu tenho pra passar Pra vocês É um funk Sim Essa é a playlist Mais a tela aleatória Do rolê Eu particularmente Não gosto de letras De músicas de funk Eu acho assim Muito pesada e tal Mas tem umas batidas Eu gosto da batida Porque a batida de funk Anima Tipo, você tá com sono Tá com preguiça No dia assim Super chato e tal Você coloca a batida Na letra do funk Me anima Nem sei dançar E eu fico lá tentando Entendeu? E aí tem uma música Que assim Virou hit Todo mundo escutou e tal Eu fiz até um videozinho De maquiagem Lá no meu Instagram Com essa música Um challenge Que Depois vocês vão lá ver Vou deixar o arroba Aqui embaixo Tá muito legal Esse vídeo E aí eu resolvi trazer Pra vocês O pedaço dessa música Porque a batida dela Anima pra caramba Sério Então vai já Se preparar Na rabatoma Tá Se preparar Na rabatoma Tá Se preparar Na rabatoma Tá Nem sei dançar Mas me arrisco Porque essa música Me anima demais Sério Experimenta Você tá num dia triste Super assim Com vontade de levantar Da cama Coloca essa música Eu tenho certeza Que você vai se animar Então meus amores Chegamos ao final Da primeira playlist Do canal Espero que vocês tenham gostado Pra caramba Comenta aqui embaixo Qual música vocês Mais gostaram Se vocês já conheciam Alguma música E se vocês querem Que eu traga mais Playlists Que eu vou trazer Tá bom? Vocês podem pedir Tipo playlist Só de tertanejo Só de funk Só de tertanejo Só de funk Só de rap Que aí eu trago Uma específica Só com aquelas músicas Essa playlist Foi bem aleatória Porque eu sou assim Eu sou bem aleatória E é isso Meus amores Se você não se inscreveu Ainda Se inscreve aqui embaixo Rumo a 3 mil inscritos No canal Dê aquele like E comenta bastante Que ajuda Tá bom? Um grande beijo E até a próxima